Vontade de urinar toda hora e não conseguir, o que pode ser? Vontade de urinar toda hora e não conseguir, pode ser uma emergência urológica e deve ser avaliada com rapidez, caso isso se instale de forma aguda. A maioria desses casos ocorre em homens acima dos 60 anos, resultante do aumento da próstata, hiperplasia benigna prostática. Nas mulheres, a vontade de urinar e não conseguir, pode ser associada a um inchaço após o parto, obstrução da vexiga ou uretra, infecção urinária e tumores na vagina, uretra ou pelve. Na infecção urinária, a mulher sente vontade de urinar associada ao aumento da frequência urinária e dor durante a saída da urina. Outras causas que podem explicar essa vontade de urinar e não conseguir, incluem obstipação intestinal, uso de medicamentos, câncer de próstata, cálculo renal, pós-operatório e desordens neurológicas. Geralmente, esse sintoma vem associado com desconforto abdominal inferior e, às vezes, dor. Nas situações crônicas, a dor pode não estar presente. Se a pessoa está com vontade de urinar e não consegue, é importante procurar um serviço de urgência para a realização do alívio da urina e após seguir com a investigação clínica. Gostou das informações? Se você gostou ou curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área fundamental para uma boa saúde.